Olha a situação que se encontra o banheiro da Praia das Astúrias. É isso daqui que vocês estão vendo. Olha que situação. Um cadeirante, um turista, um município, um trabalhador, vem utilizar esse banheiro. Dá pra chamar isso daqui de banheiro? Saiba o que está acontecendo na nossa cidade. Aonde veio mais de 2 milhões e 300 mil reais para a construção de banheiros, chuveiros. Aonde foi parar este dinheiro que até agora não temos banheiro, não temos chuveiro, uma das praias mais lindas da nossa cidade. Mas olha a situação do banheiro. Agora eu quero mostrar pra vocês a situação do banheiro das pitangueiras. Vamos lá. Olha só a situação do banheiro. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha só. Essa é a situação do banheiro das pitangueiras aqui. Se é que dá pra chamar isso daqui de banheiro também, né gente? O Guarujá na Veia tem o apoio cultural da livraria e de books. Lá você encontra o livro Guarujazando. O Guarujá na Veia tem o apoio cultural da livraria e de books. Obrigado.